Como era de se esperar, o primeiro bate-papo com o Deco não foi suficiente. A gente vai fazer mais um episódio hoje, respondendo perguntas de alunos, batendo papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Foi muito gostoso a primeira vez e dessa foi ainda melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo Salo Lima, do podcast Pratique Movimento. Mais uma vez a gente está aqui com vocês e outra vez com ele, com o Deco, nosso professor, amigo, aluno, entusiasta, que está sempre junto. O nosso primeiro bate-papo não foi suficiente, com certeza esse aqui também não vai ser, mas a gente vai dar o nosso melhor para poder compartilhar com vocês algumas das dúvidas, algumas das questões, algumas das reflexões do momento, porque o conhecimento não é estático, ele é dinâmico. E há cinco anos atrás, o Rodrigo e o Deco eram totalmente diferentes e daqui a cinco anos, com certeza, também seremos diferentes. Decão, bem-vindo de novo. Eu não vou pedir para você se apresentar, porque no episódio passado, inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Deco, assistam o episódio inteiro. Mas se não quiser assistir inteiro, que está muito bom, eu realmente recomendo, assiste só o finalzinho que a gente começou, A gente terminou pelo começo, ele se apresentando, falando um pouquinho da história dele, mas o mais importante é que ele é uma pessoa aberta, um professor e um aluno da Pratica e Movimento e a gente vai conversar sobre diversos assuntos aqui hoje. A gente vai, provavelmente, tentar sanar algumas dúvidas mais internas de alunos, mas lembrando que esse podcast não é somente para os alunos, é uma comunicação que a gente faz com eles, com vocês, mas a gente tenta evitar jargões internos, a gente tenta evitar aqueles vocábulos que só as pessoas que estão aqui entendem, para que a gente possa atingir um público cada vez maior, interessado nessa cultura do movimento, nessa perspectiva do movimento que cresce cada vez mais e que a gente tem muito prazer de dizer que somos pioneiros aqui no Brasil. A segunda escola do mundo de movimento a surgir foi a Pratica e Movimento. Então, a gente não fala isso para se gabar, a gente fala isso para honrar, honrar essa caminhada, honrar todos esses anos de começar uma coisa nova, totalmente disruptiva, que é muito difícil explicar. Inclusive, a gente pode começar o podcast desse jeito. Eu acho que a maior dúvida dos alunos é explicar para os outros o que eles estão fazendo aqui na nossa escola. Que loucura é essa que vocês entraram? Acho que você, Deco, já deve ter tido que explicar isso muitas vezes, e você já deve ter tido também que ajudar algum aluno a explicar, porque eu mesmo já recebi várias perguntas. Professor, eu lembro até hoje, foi uma das primeiras aulas na Antiga Pratica e Movimento, nossa querida pratiquinha, que quando terminou a aula, eu fazia muitas rodas de conversas. Ainda faço hoje, mas antes era meio que uma regra. Terminava a aula, a gente fazia perguntas e respostas. Inclusive, pode ser um hábito que a gente deve retornar em breve. E aí eu falei, alguma dúvida, alguma pergunta? Um aluno perguntou, eu tenho. Quando alguém me perguntar o que eu estou fazendo aqui, o que eu respondo? Então, Deco, chupa essa manga aí. Hoje em dia, eu acho que eu respondo semanalmente essa pergunta. Eu atualmente tenho respondido de uma forma muito literal, mas acho que não é muito boa, porque continua a dúvida para o pessoal. A gente pratica movimento aqui, é isso, não é? Não precisa pôr em uma caixa, não é? Cara, outro dia alguém estava falando, é, calistenia. Eu falei, não, cara, a gente trabalha com peso lá. Se trabalhar com um objeto, pela definição, com algum objeto além do corpo, não é mais calistenia. E outra, as pessoas acham que calistenia é algo que surgiu agora. A cultura do treinamento de rua, a cultura da calistenia como uma modalidade, uma disciplina específica com valores, sim. Mas o termo calistenia é calostenos, da Grécia Antiga. É fazer exercícios resistidos usando o peso do próprio corpo. Então, isso é muito, muito antigo. Sim. Aí, eu tento mostrar isso, que a gente vai praticar movimentos, diversos movimentos. Às vezes, até movimentos quase que acontecem só na nossa cabeça. Às vezes, algum movimento que é mais fácil para a pessoa falar que aquilo parece capoeira, mas não é capoeira, a gente não vai chegar a jogar capoeira, nem tudo. E a gente vai desenvolver movimentos que a gente acredita ter algum valor. Só dá para entender fazendo mesmo. Pelo menos uma aula experimental te dá 0,1% do que a gente faz. Mas acho que uma semana dá 1%, três meses dá para entender, dá para ter uma noção boa, sim. Começar, né? Dá para arranhar a porta. Dá para arranhar a porta. Eu acho que você foi muito brilhante no nosso primeiro episódio, quando você citou a diferença entre praticar movimentos, no plural, e praticar movimento. Então, aqui, galera, a gente não está fazendo uma coleção de movimentos. A gente está tentando praticar o movimento como um todo, como um conceito. E isso que o Deco disse também de fazer uma aula, eu costumo dizer que é muito mais fácil os alunos começarem a sentir no próprio corpo e entenderem pelo menos um pouquinho do que a gente faz aqui em uma hora de aula do que em cinco dias de palestra usando PowerPoint, usando estímulos visuais. Não dá para entender só no conceito. A gente tem que trazer para o corpo. Uma coisa que eu vejo muito, que é muito comum também, que chega a mim essa questão, algumas pessoas, é uma visão de... A pessoa está interessada no benefício daquela atividade, não na atividade em si. E, às vezes, a gente troca, o que não quer dizer que tem um benefício. O que é que eu quero dizer? Às vezes, eu pergunto assim, o que vocês fazem de cardio? Cara, é porque a pessoa nunca fez. Se a gente pegar a pessoa e falar assim, vamos lá, faz um minuto de aula aí... Dá um conceito de cardio para a gente aí. Primeiro dá... O meu conceito? É. O meu conceito de cardio é uma atividade que estressa mais o sistema cardiovascular do que outros sistemas do corpo. O que vai impedir o continuamento daquela atividade é um funcionamento, um nível de fadiga do coração, pulmão desses sistemas. E a partir de quanto tempo uma atividade pode ser considerada cardio? A partir de 90 segundos, ela é aeróbia. Mas cardio, eu acho que pode se fazer em 30 segundos. Por exemplo, um intervalado forte. Mas que não é a nossa ideia, mas acaba que acontece isso. É igual eu ia falar aqui. É um exemplo claro, fácil para mim. Um minuto de AU é cardio. A maioria das pessoas vai falar que não. Quando é 30 segundos, ela está assim... O que está acontecendo? Então, assim... Só que o objetivo da gente fazer um minuto em AU é praticar o AU, melhorar o nosso desenvolvimento motor desse movimento que a gente está desenvolvendo. E de lambuja ganha uma condição. E de lambuja você ganha, exatamente. E aí, é lógico que a gente está interessado nesses de lambuja. É óbvio, só que não é o fim. Não é o fim, exatamente. Não é... A gente não vai... E eu acho que... E é até uma coisa legal, assim, que a gente tem aqui e que muita gente precisa resgatar. É o fazer a atividade para desenvolver a atividade em si. Não sei. Acho que se conectar mais com o movimento em si mesmo, tipo o AU que eu estou dando. Olha que legal, ele tem um gostinho acrobático, ele tem um gostinho atlético, ele pode ter um gostinho de expressão do que ficar sempre... Ah, isso é bom para quê? Isso é para quê? Isso não sei o quê. Ficar tentando justificar tudo, assim, acho que nem sempre é muito bom. É, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas a gente precisa de um... Certo não, de um grande nível de desapego, né? De focar mais no processo, na descoberta e tentar não se prender ao que que isso vai me trazer. E sim, o que que eu estou aprendendo agora? Como que eu estou me desenvolvendo aqui? Qual o melhor jeito de eu fazer isso? Qual o jeito mais eficiente? Tentar focar realmente no processo e não no resultado final. Outra coisa que você falou um pouquinho é que depois de três meses as pessoas começam a entender, né? Eu até falei a expressão arranhar a porta. Essa expressão eu escutei a primeira vez no meu professor de prática interna de yoga, Dud Malca, ele falou que na prática interna, né? No mundo do yoga, a gente passa anos, anos, anos só arranhando uma grande porta de metal. Porque às vezes as pessoas querem chegar lá, elas querem entrar logo, elas querem sentir qual é o presente, qual o pote de ouro que está no final daquele arco-íris. E a gente passa anos, anos arranhando essa porta. E eu digo isso, hoje em dia, sobre qualquer prática mais complexa, assim como a nossa. Eu acho que três meses é interessante. Acho que três meses você chega perto da porta. Antes de três meses você está ali só rodeando. Com três meses você só vê a consistência ali para começar a arranhar. E eu sei que às vezes soa um pouquinho pré-potente, um pouquinho exclusivo, sabe? Está criando um mistério. Não, não tem mistério. A gente está tentando, na verdade, se livrar dos mistérios. A gente está tentando clarear as áreas escurecidas, sabe? A gente não quer as lendas, a gente não quer pegar aqueles vídeos fakes de internet dizendo que tem uma magia. As pessoas ficam procurando magia, sabe? Procurando mágica. O mundo já é mágico demais. Para mim já é mágico você começar a treinar alguma coisa, fazer um movimento novo. E depois de uma semana você ter criado conexões ali. E depois você ter percebido que o modo como você estava encarando aquele exercício, o seu nível de abertura mental não estava sendo o ideal. Isso é mágico para mim. Então, eu acho que a gente deve ter muita humildade para começar esse caminho. E acho que pelo menos cinco anos. Não tem como a gente falar cinco anos. Uma data específica. Com cinco anos eu me tornei um mover. Um movimentante. Inclusive a gente pode até debater o que é um mover aqui. Mas eu acho que cinco anos é uma... Usando um jargão da escalada aí que você usa bastante. É um tanto honesto de tempo para a gente começar a entender o que a gente está fazendo. E é com cinco anos, mais ou menos, que eu começo a mudar a prática de vocês. Vocês, professores, estão comigo há mais ou menos esse tempo. Então, vocês estão percebendo que a prática de vocês está mudando um pouquinho. Assim como a minha prática muda. Hoje em dia, o treino que eu faço não é o mesmo treino que eu passo para os alunos. Tem algumas coisas em comum. E de vez em quando eu preciso voltar lá, resgatar, consertar alguma coisinha, ajeitar alguma peça. Mas é um treino diferente também. Então, a nossa abordagem é uma abordagem meio chinesa, marcial chinesa. Você vai dar o mesmo soco dez anos. Aí quando você volta dez anos, aí o cara vai te ensinar o soco com a outra mão. Ele vai falar, come back, ten years. Em dez anos de novo, a gente volta. Mas não porque a gente quer chegar em algum lugar. Eu acho que um dos grandes objetivos da prática de movimento, e para mim isso é um ouro que eu vou partilhar, é a autodescoberta, é o conhecimento, é viver uma vida aqui que vale a pena, é estar partilhando essa jornada, essa história com outras pessoas. Eu dei uma devagada aqui, mas a pergunta foi boa. Ela pediu isso. Eu acho que a nossa proposta aqui hoje é realmente isso, é refletir. Então, galera, se vocês sentirem que a gente está indo por outros caminhos, é porque a gente não faz a menor ideia de o que a gente vai falar aqui. E isso é ótimo. E falar sobre a prática, acho que a primeira vez que eu escutei essa expressão foi do Ido também. We train hard, we think hard. A gente treina duro, a gente pensa duro. A gente pensa com intensidade. Então, nós temos um grupo, por exemplo, nosso grupo de professores no WhatsApp, ele se chama Pratique Sapiência. Então, a gente está praticando essa sapiência. Palavra que Rubem Alves gosta muito, que é uma das minhas grandes influências aí na vida também. A gente está tentando praticar essa sapiência também. Os tipos de assuntos, os tipos de artigos que a gente partilha, as filosofias e o tanto de besteira que a gente fala também, porque eu acho que tem que haver um balanço entre o sagrado e o profano aí. É incrível. Às vezes eu queria botar uma camerazinha ali e deixar... Quem sabe a gente não faz aí um dia um episódio especial botando para filmar uma reunião nossa, hein? Porra, isso é bom mesmo. Vai ser massa. Acho que as pessoas não têm noção do que acontece. Tem uma pergunta, Deco, que os alunos costumam fazer para a gente, que é... Beleza, existem vários tipos de viver a vida, né? Não existe. Um manual. Cada um está escrevendo a sua própria história. O mundo é totalmente diverso. Hoje em dia existem inúmeras, infinitas maneiras de pertencer a esse mundo. Então, tem gente com nove horas por dia de trabalho, tem gente com quatro, tem gente que só trabalha no final de semana, tem gente que é herdeiro, tem gente que trabalha no turno da noite, tem gente que tem cinco filhos, tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem um cachorro que dá mais trabalho que cinco filhos, tem, enfim, infinitas possibilidades. E eles perguntam, e vocês? Quanto tempo os professores treinam e quanto eles se dedicam? Eu sei que essa pergunta é bem individual, então eu não posso responder pelo Pedro, pela Ana Terra, pela Isabela, pelo Vini, mas eu posso responder por mim e você pode responder por você, sempre levando em consideração o seu tipo de trabalho, que você dá aula, que às vezes você bota algum trabalho junto com as aulas, que você tem a sua outra atividade desportiva, que é a escalada. Enfim, quanto tempo você se dedica, dedicava, pretende dedicar, você está satisfeito com isso ou não? Eu estou fazendo a conta aqui. Dá de 12 a 15 horas por semana não contando aulas, mais ou menos, o tempo que eu pratico. E aí tem... É, lógico, aí tem semanas e semanas. Acho que é legal o pessoal saber. De vez em quando a gente tem o treino dos professores, que a gente sistematiza, normalmente o Rodrigo, às vezes algum outro professor contribui, mas normalmente é do Rodrigo, que eu gosto muito. A gente acabou de sair de seis semanas no treino dele, ele fechou um treino para a gente, de tudo, de movimento, da parte de força, de mobilidade, e a gente ficou seis semanas fazendo aquilo ali. Quando a gente está com um treino desses assim, é um momento que a gente fica um pouco menos nas aulas, talvez você vê menos professor fazendo aula, porque a gente tem que fazer, tem que trabalhar aqueles conteúdos ali. Eu gosto muito, quando tem assim, me dá... Eu funciono muito bem com... É isso aqui, X repetições, X séries por tantas semanas, vai! Aí eu vou assim, meio que bem empilhado. Enfim, voltando. Eu gasto de 12 a 15 horas por semana, sem contar o nosso tempo de aula. Tem semana que é muito difícil, cara, não vou mentir não. Então, assim, é muito cansativo. Dessas 12 a 15 horas, eu tenho alguns momentos no meu ano. Agora que eu já estou aqui há alguns anos treinando, e tem a escalada, que é algo que é meu, assim, e realmente faz sentido ainda na minha vida, até por uma questão social. Eu tenho muitos grandes amigos na minha vida, eu fiz no âmbito da escalada. Eu gosto de encontrar o pessoal. Enfim, tem uma época do ano que dessas 12 a 15 horas, mais a metade dessas horas vão ser mais de alguma coisa aqui da pratique, e menos da escalada. E tudo bem, dependendo se tem algum conteúdo que eu preciso trabalhar mais, ou se eu estou com um treino daqui, normalmente é a minha prioridade total. Quando eu recebo esse papelzinho, eu falo, ok, isso aqui é um compromisso, até... Não só profissional, assim, até... Um grande amigo meu que está me passando um treino, é, sabe, é um pedacinho dele que ele está dando ali, eu não vou fazer um negócio, é muito legal para mim isso. E aí tem algumas épocas do ano, se eu estiver um pouquinho mais solto, no sentido de... Não tenho um treino que a gente tem que fazer dos professores, talvez eu vou estar fazendo... Vou fazer... Não gosto de gerúndio. De duas a três aulas por semana da pratique, mas escalar de três a quatro vezes por semana. Dá alguma coisa em média, assim. Nesse ano, vai sempre um dano. A Move 2 é sagrada para mim, é uma hora... O meu... O meu... Uh! Meu final de semana, assim, cara. Apertando a tecla SAP aí, galera, Move 2 foi uma aula que a gente criou há pouco tempo. As pessoas geralmente perguntavam para a gente, e vocês dividem a turma em iniciante e avançado? A gente até hoje não tinha dividido, e eu nem gosto desse nome, iniciante e avançado. Porque eu acho que ele traz muitas coisas. Iniciante em quê? Avançado em quê? Cada um vai estar num momento da sua estrada ali. Então, a gente trabalha muito com regressões e progressões. Dá para botar todo mundo na mesma aula, sim. Porém, a gente sentiu a necessidade de ter um momento para a galera que está levando a prática um pouco mais a sério. Então, talvez um grupo intensivo de estudos seria um nome mais adequado do que avançado. Como a gente não deu nome ainda, eu chamei simplesmente de Move 2. Tem as aulas de Move, e tem as aulas de Move 2, que começaram tem pouco tempo. E essa aula que o Deco está falando, que não perde de jeito nenhum. Eu dou essa aula, eu não estou lá como aluno, apesar de que é um projeto que outros professores participem. Mas, por enquanto, eu estou encabeçando esse projeto, estou liderando ali. É uma das melhores aulas que eu estou dando no momento, porque eu fico com muita vontade de partilhar um pouquinho as coisas mais profundas que eu venho aprendendo, as coisas mais complexas. Não que eu não goste de dar aula para iniciantes, eu amo, eu adoro. Para mim, eu adoro pegar alguém do zero. Só que você dá constantemente aulas que tem muita gente começando e muita gente lá na frente, às vezes você não consegue potencializar tanto quanto você poderia esses dois espectros aí. Então, hoje em dia, o que seria ideal, mas a gente trabalha com o real, não com o ideal, era dar uma aula só para a galera que está começando, só para a galera que está mais avançada. Mas a gente trabalha com o real e há benefícios nisso, essa mistura, essa mistureba toda, um vai se inspirando no outro. A gente tem muito para aprender com os iniciantes também, porque às vezes eles estão menos contaminados. Isso acontece muito com professores antigos, sabe? Às vezes as pessoas querem buscar o professor mais antigo, aquele que está há mais tempo dando aula. Só que às vezes aquele professor que está há mais tempo dando aula já esqueceu há muito tempo como que ele aprendeu. Então, como que ele vai passar aquilo que ele esqueceu, aquilo que ele aprendeu há tanto tempo e ele já esqueceu. E às vezes um professor que está ali mais fresquinho, está há cinco anos, talvez ele passe de uma outra forma. Eu vejo isso muito com um amigo meu que é surfista, morou em Brasília. Brasília, para quem não sabe, não tem mar. Nós estamos no centro do país. Para quem não sabe do Brasil, tá galera? Mas eu aposto que tem gente de fora escutando. Nós não temos mar, então temos um lago aqui, a famosa expressão surfista do Lago Paranoá. E ele foi morar em cidade praiana depois de velho e aprendeu a surfar depois de velho. Eu sempre tentei surfar na minha sfera de verão, desde criança. Então, é um dos esportes que eu me jogo, eu sempre surfo. E eu sempre tentei conversar com pessoas que já são surfistas. E eu nunca consegui achar alguém que conseguisse transmitir essa mensagem para mim de um jeito palpável. porque provavelmente essas pessoas começaram muito nova. Criança, com o cérebro totalmente aberto para plasticidade. Então, eles não conseguiram achar um vocabulário mesmo, uma terminologia que se conectasse comigo. Já esse meu amigo que aprendeu depois de velho, entre aspas, né? Ele, quando eu vou surfar com ele, as coisas que ele me fala, olha, eu percebi que se você botar o peito pra cá na hora que faz isso e o pé e aí você... porque ele teve que se esforçar, ele teve que usar não só a intuição dele, mas o cérebro analítico e descritivo para aprender essas atividades. Então, eu divaguei esse tanto, mas eu acho que valeu muito a pena porque a gente estava explicando a aula de Move 2, né? E você dizendo que não perde essa aula. É, e olha onde eu cheguei, mas vamos continuar. Ele teve que dar nomes para cada coisa, para aprender? Sim, teve que dar nomes. E aí, só para fechar, que eu fiquei pensando aqui, quem fez essa pergunta sobre o tanto que cada professor treina, provavelmente está mais interessado em treinar um pouquinho mais. Não tem o jeito certo, como eu faço, por exemplo, até porque tem dia que eu dou uma aula, tem dia que eu dou quatro aulas na minha semana, cinco até, porque tem tanta aula no meu trabalho aqui como trabalho fora. Tem dia que eu fico trabalhando, montando treino em casa. Eu, por exemplo, gosto de ter pelo menos um dia da semana que eu não faço nada, que eu realmente descanso. O Fernando não faz isso, o Fernando se mexe um pouquinho todo dia e funciona para ele, eu acho incrível. Então, como aumentar essa quantidade de treino? E aí, do mesmo jeito que eu adoro, eu adoro treinar duas vezes num dia. Nossa, quinta-feira para mim atualmente é um dia que eu tenho poucas aulas para dar, eu só dou a última aula da noite da pratique. normalmente eu tenho que dar mais uma aula de personal que não é toda quinta. Então, quinta-feira é Move 2, termina Move 2, faço meia horinha extra, descanso, três horas de escalada no final do dia. É o dia da porrada. E eu gosto. Para mim funciona bem assim isso. Enfim, e tem gente que faz um pouquinho todo dia. Vai casando, de acordo com o seu nível de energia, tempo, etc. E eu tenho certeza que ano que vem a quinta-feira vai estar diferente, que meus horários vão mudar e vai ser outro momento. Por aí vai. Acho que eu e você a gente tem uma relação de amor e ódio com a rotina. Eu gosto de uma rotina, mas de vez em quando eu gosto de quebrar também. A gente já conversou sobre isso. Então é isso. Eu acho que a gente tem que moldar o tanto de tempo que a gente está dedicando a nossa prática à nossa configuração de vida atual, aos nossos interesses atuais. Lembrar que não deve se comparar a ninguém, que não existe maneira certa de viver, que às vezes você vai estar trabalhando muito, mas às vezes vai passar dois, três anos e você vai perceber cara, eu achava que eu precisava desse cargo especial aqui na empresa e dessas horas extras, mas eu percebi que meus valores são outros e que eu prefiro passar mais tempo com o meu próprio corpo e com a minha família. Vou pedir uma redução de horário. Eu já consigo, me liberei financeiramente, então eu consigo cortar um pouquinho essa carga horária extrema. Eu vejo muito isso acontecer aqui com os alunos, sabe? Acho que até um ponto em comum que é bom ser falado. Muitas pessoas, depois que entram na pratica e movimento, mudam de vida, vão buscar um emprego que estavam querendo há um tempo, mas não tinham coragem. Eu acho que pelo poder da tribo. Inclusive, a gente pode entrar nesse tópico agora, no poder da tribo. Essa palavra é muito forte. Tem dois livros que eu li que eu recomendo sobre esse tema. Os dois chamam Tribe, mas são de autores diferentes. Um é o Tribe do Seth Godin, ele é mais sobre essa construção de comunidade. E outro é o Tribes, eu acho que esse é no plural, do Sebastian Junger, que é esse poder de você ter alguém ali ao seu lado passando por dificuldades. Então, vamos entrar nesse tópico, Deco, agora um pouquinho. Eu vejo muito isso acontecer aqui. Por exemplo, um movimento muito difícil, um desafio de coordenação e às vezes a pessoa está lá resolvendo virada para a parede e ninguém resolveu em cinco, dez minutos. De repente, essa pessoa que está virada para a parede resolve. Aí a outra que está lá do outro lado que não viu, resolve também. Ou as pessoas começam a atingir metas no nosso treino online. E na mesma época, as pessoas começam a atingir a meta no treino presencial, mas não só por uma questão de periodização, sabe? É lógico, se você está treinando força, eu costumo brincar, coincidentemente, as pessoas estão ficando fortes. Não, não é isso. Eu não estou falando das adaptações do corpo, mas eu estou falando mais de um certo estímulo, sabe? Não pela competição, mas mais pela cooperação. Eu acho que por saber que somos um organismo, que todos estamos conectados de uma forma, e você vê alguém fazendo aquilo, as suas células, seus neurônios espelhos, a sua empatia por aquela pessoa, e talvez até um pouquinho de uma gana também, sabe aquela coisa? se essa pessoa fez, cara, eu vou fazer também. Acho que isso tudo é muito importante, é bom de ser falado. No poder da tribo aqui, eu vejo duas coisas assim, uma, mais prática, mais objetiva, que eu acho que ajuda muito, cara, que a gente trabalha aqui, a gente não bota de jeito nenhum um senso de competição. Não é, ah, fulano conseguiu, você não. é muito mais um senso de estar todo mundo caminhando meio com a mão dada, assim, a pratica inteira, tem gente que nem se conhece, então, se uma turma está evoluindo, o professor aprende com aquela evolução, eu levo isso para uma outra turma, às vezes, de pessoas que nem se encontram, às vezes, um está em outro estado agora, tem gente treinando, e tem esse lance, lance de, eu acho que por não haver esse senso de competição, não tem esse senso de alguém, às vezes, se botar para baixo porque não conseguiu, não conseguiu, só não está na sua hora ainda, só ainda não encaixou o que tem que encaixar para isso acontecer, e também, é como se, como é que eu posso dizer, não sei, se uma parte, assim, da, sei lá, é tipo uma minhoca, assim, andando, aí a cabeça está lá puxando, é a cabeça, que é alguma pessoa, no caso, chega primeiro no lugar, mas o corpo ali atrás vai chegar depois, sabe, meio que tudo andando, então, está todo mundo caminhando junto, cara, meio que evolui junto, e você saber também, e saber que está rolando, às vezes, para muitos alunos, até aluno, professor, acontece isso, você quer fazer, sei lá, uma rotação de ponte, e não consegue, aí semana que vem, você vê um seu colega de turma que você pensava assim, ah, ele é meio duro igual eu, ele tem um peso igual eu, ou mais pesado, ou mais leve, enfim, saiu, conseguiu, você meio que começa a absorver que aquilo, não, isso é possível, cara, tem mais, agora tem duas pessoas na turma fazendo rotação de ponte, porque às vezes fica muito distante, às vezes você vê só o vídeo de dançarinos, de lutadores, profissionais, fica muito distante, quando você vê alguém mais próximo da sua realidade, exatamente, e às vezes assim, sai ali, dois alunos fazendo a rotação de ponte na aula essa semana, semana que vem tem quatro, você começa a ver, você começa a ver, começa a acreditar, e entender que aquilo realmente é possível, e isso ajuda muito o desenvolvimento de todo mundo, e não só o desenvolvimento, essa conexão também, assim, de, não é nada épico e tal, a gente não está descobrindo a cura do câncer aqui, mas você está suando junto, é um pouco vulnerável, às vezes, igual eu falei no primeiro episódio, você está fracassando ali do lado, às vezes alguém te viu fracassar, cara, um ciclo inteiro numa coisa, e na verdade você não está fracassando, você só está dando o passo que dava para dar aquele dia, e aí quando consegue, cria essa conexão entre pessoas, esse lado humano, assim, se fortalece muito. Gosto de dizer que a gente está sempre cometendo erros melhores, Porque erros a gente vai sempre cometer. Sim, massa. Tem esse poder da tribo, também em outra escala, que acontece muito, acho que é curioso a gente falar, que acontece comigo e com os outros professores, com nós, na verdade, com as escolas de movimento ao redor do mundo. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa aqui no nosso ciclo, a gente pode até entrar em como que a gente planeja nosso ciclo depois, e nosso ciclo de ensino, os conteúdos que a gente passa. E às vezes, nossos amigos lá do Colorado, do estado do Colorado, do Ape Coal Movement, eles estão fazendo a mesma coisa. E eu falo, cara, incrível, vocês estavam fazendo isso, a gente conversou sobre isso? Não. Ou o Jonathan Clayton de Dubai, um grande amigo meu, a gente conversa muito. Ele fala, ué, você estava fazendo isso com seus alunos, eu estou fazendo isso com o meu, a gente conversou sobre isso por acaso? Não, cara, mas parece que cria. Lógico, existe o fator coincidência, existe um negócio chamado probabilidade, a gente não pode negar isso. mas, sei lá, talvez exista algo assim, ou talvez a gente foi inspirado por algum vídeo que dentro da cultura do movimento surgiu, ficou no subconsciente ali, matutando, e foi botado para fora na mesma hora em escolas diferentes. Mas esse poder da tribo é muito bom. Quando a gente vê outras escolas sérias de movimento florescendo, porque eu acho que a gente chegou num ponto onde precisa começar a acontecer um filtro, porque tem muita gente falando de movimento, mas eles não estão falando de movimento no singular, igual a gente mencionou, eles estão falando de movimentos, é uma mistureba de disciplinas. Então, é muito importante, se vocês estiverem procurando, galera, um centro, uma escola, descobrir um pouquinho, pesquisar, ser um pouquinho autodidata, entrar na internet, e ver se essas pessoas realmente estão sabendo do que estão falando, porque todo mundo tem um corpo, então, todo mundo quer falar, todo mundo quer inventar a roda, e não tem nada para ser inventado. O Hidoco costuma dizer que a gente, ninguém descobre, ninguém inventa nada, a gente descobre as coisas, não existe nada de novo sobre o sol. Vamos lá falar um pouquinho sobre como a gente planeja nossos ciclos aqui? Vamos. Então, eu acho que uma das principais perguntas é por que a gente faz o ciclo de seis semanas. seis semanas não é um número sagrado que a gente recebeu dos céus. Seis semanas é mais ou menos o que é usado na periodização tradicional de tempo de adaptação fisiológica, neurológica, para que a gente troque os estímulos. Mas nisso é importante dizer que a gente está falando só sobre o treinamento de força, e a gente não trabalha, não é o nosso foco principal aqui, não é algo que, não é somente isso, não é só isso, é isso também, como a gente costuma dizer. A gente trabalha com outras coisas. Outras coisas não foram tão estudadas em termos de adaptações, então a gente não sabe se seis semanas seria o tempo ideal ou não, na verdade não existe ideal, mas a gente pegou emprestado, esse conceito das seis semanas, a gente usa para outras coisas. E a gente vai observando empiricamente se foi suficiente ou não ao longo do ciclo, se a gente precisa acrescentar de novo ou complexificar ou simplificar ou quebrar em pedacinhos menores alguns desses conteúdos para o próximo ciclo. Eu percebo também depois desse tempo que sim, seis semanas é um tempo que a gente não roubou, que a gente trouxe como um do mundo do treinamento físico é um tempo médio de um mesociclo, de um treino e casa muito bem também, eu comecei a reparar para a maioria das pessoas no quesito motivação em relação àquele conteúdo. Então, tempo suficiente para a pessoa se manter motivada, botando a energia, ganhando naquele conteúdo, às vezes se a gente fizesse um ciclo de doze semanas, cara, depois de dois meses fazendo a mesma coisa, a pessoa não está tão motivada com aquilo ali. E não é pouco tempo suficiente também para que não dê tempo de alguém se desenvolver. Eu gosto muito de seis semanas, cada vez mais eu vejo como casa bem assim e é muito importante, cara, manter o aluno, manter o praticante motivado com o conteúdo daquele momento, manter ele, sabe, dar aquela reboot assim na energia, quando ela está descendo troca o ciclo, a galera vibra e sendo que são pequenos, às vezes de um ciclo para o outro, muda pouca coisa, a gente troca assim a força, essas coisas mudam bem, um exercício, outro, a gente dá dois passinhos para frente e tal, mas essas pequenas mudanças vão acendendo assim a motivação tanto do aluno quanto do professor, para dar um conteúdo que não se torna tão repetitivo. Eu te agradeço por ter lembrado desse ponto, que é o ponto da motivação mesmo, porque existe um certo cansaço psicológico mesmo, passar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, é importante a mudança, mas dito isso, eu acho que a gente não pode se apoiar nisso sempre para usar como desculpa para alguma fraqueza ou para não enfrentar desafios, porque igual a gente já mencionou aqui nesse episódio, tem o mindset do trabalhador, The Working Man Project, esse vídeo legal que tem no YouTube, que é, às vezes, a gente, o mindset do artista, sabe? de fazer o artesanato, de ficar ali mastigando, de sempre revisitar esses processos, mas você nunca vai ser o mesmo, porque você vai visitar eles em outra volta da espiral. Isso me fez lembrar um exemplo da minha mãe, que é, com certeza, a gente pode até fazer um episódio aqui, um dia, pronto, mãe, já te intimei, a gente vai vir aqui conversar, acho que poucas pessoas no mundo fizeram podcast com a mãe, É, acho que isso vai ser uma boa. Minha mãe foi minha primeira professora, com certeza, inclusive ela foi professora a vida inteira, é uma grande educadora e foi uma das minhas primeiras alunas da prática de movimento. Teve um ciclo aqui que a gente estava trabalhando rolamentos, rolamentos pelo chão, diversas formas, rolamentos de frente, rolamentos de costas, pelo pescoço, então era esse contato com o chão. Ela foi uma das pessoas que teve mais dificuldade e ela passou dois ciclos inteiros, porque a gente estendeu durante 12 semanas nesse rolamento e ela ainda não tinha conseguido desbloquear nem o rolamento para frente, o rolamento para frente ele saía, mas meio que pelo lado errado, rolando assim, o rolamento meio de bebê e o de costas não saía de jeito nenhum. E minha mãe é, ela é uma pessoa trabalhadora, ela gosta de fazer, ela é um exemplo aqui para o pessoal da comunidade, eu costumo dizer que ela é o coração aqui da pratique. E ela passou esse ciclo inteiro. Com certeza ela ficou frustrada, mas eu nunca vi ela demonstrando essa frustração, pelo menos eu não vi se ela ficou, ela estava lá, fazia extra, botava o tatame no chão e a gente passou quase um ano, eu acho que foram nove meses até revisitar esse projeto dos rolamentos e na primeira ou na segunda semana sem ter treinado mais rolamento, às vezes deve ter brincado uma coisa ou outra, às vezes a gente fez coisas na aula durante esses meses que podem ter sido transferíveis para isso, mas o rolamento dela saiu, eu lembro dela pulando, é, aprendi, aprendi. Então, talvez o corpo dela para aquele movimento, de acordo com a história dela, com as células dela, com a genética dela, com tudo dela, precisou de todo aquele tempo de maturação, de digestão até que esse movimento saiu. Então, é muito importante a gente dizer isso para os alunos, que às vezes vai acabar um ciclo, isso é uma queixa deles também e você talvez fique um pouco agoniado que você não finalizou esse projeto, mas não fica, porque vários dos projetos aqui não são, eles não têm uma análise quantitativa, vários deles é uma análise qualitativa, então ele não vai chegar ao final e provavelmente a gente vai visitar ele depois em outros recipientes, de outra forma, você vai ser outra pessoa, você vai ter feito, vai ter tido outras referências para se inspirar, vai conseguir fazer novas analogias, novas conexões, então vai ser muito interessante, eu acho que manter, essa palavra, ela é uma palavra-chave, o interesse. Sim. Se a gente conseguir manter o interesse na prática de movimento, na prática de vida, a gente tem tudo. Concordo, muito importante mesmo. O que mais a gente faz? quando está planejando o ciclo? Primeiro a gente divide, a gente divide entre a parte de prep, que a gente apelidou, que é a parte de preparação física mesmo, então a gente usa a parte de força, imobilidade, prevenção de lesão, como servos, no sentido de servir um guarda-chuva maior, que seja o movimento. Então a gente respeita muito, a gente usa muito e a gente acha que é extremamente necessário para a prática de movimento, a gente estudar todos os básicos, treinamento de força e tentar fazer na medida do possível tudo o que a gente faz aqui embasado pela ciência, quando a ciência tem alguma coisa para dizer sobre isso. Ou como Charles Poliquin diria, quando a ciência não tem alguma coisa para dizer sobre isso, simplesmente eu copio os chineses e espero 10 anos a ciência comprovar que eles estavam certos. Uma coisa que é legal de falar é que tem um momento que a gente para, a gente define os conteúdos, conteúdos de movimento e esses conteúdos de preparação física do corpo. Por exemplo, digamos que a gente vai trabalhar trabalho de chão. Ninguém vai ficar bom em trabalho de chão durante seis semanas. A gente pega alguns elementos mais básicos, começa a desenvolver eles, depois dá um ou dois passos para frente com aquele conteúdo na próxima semana e por quantos ciclos for trabalhar aquilo ali. Outra coisa importante de falar também, que não é também, digamos assim, a gente passa cinco semanas viajando sem conversar sobre nada e faltando três dias para mudar, a gente, opa, vamos fazer um treino aqui? É um estudo, é um processo constante dos professores estudando, trocando ideia, praticando, testando. E que os alunos participam, porque eles estão sempre dando feedback. Sim. Eu pergunto muito para os alunos também, a gente vai acompanhando, testando, já, na verdade, a gente monta um ciclo nesse mesmo, agora eu lembrei da nossa última reunião, a gente já começa a pensar no outro ali, ele já está maturando. A gente já botou quatro ou cinco temas, se eu não me engano, para o próximo ciclo, que é daqui a seis semanas, porque a gente está na semana um de um ciclo agora. E pensou até no depois também, aí tem uma coisa que a gente vai botar no outro, enfim. Então, é um processo constante que tem um momento que a gente tem que se, por uma questão de logística e tal, que a gente tem que se reunir e fechar aquilo ali e definir, de fato, como vai ser esse próximo ciclo. Esse momento, normalmente, é mais para o final do ciclo, porque a gente tem que avaliar o que aconteceu de fato, o que a gente planejou e como foi o ocorrido. E quando a gente tem que desistir de algum conteúdo, de alguma coisa, como é que você se sente quanto a isso? Eu acho tranquilo. Acontece, cara. É porque a gente trabalha com muita coisa. Muita, muito, muita, muita coisa. E se pegar tudo que a gente quer desenvolver com os alunos, nós, os professores, é mais coisa ainda. Então, acaba... E aí, se a gente... Acaba que a gente, normalmente, bota muita coisa e, às vezes, não dá tempo mesmo. Infelizmente, a gente... Geralmente, a gente costumava, principalmente, antigamente, errar para mais. Acho que é um erro comum do professor, iniciante. A gente erra para mais, a gente bota mais, às vezes, não dá. Ou, às vezes, o conteúdo não encaixou, às vezes, a gente precisa se desenvolver um pouco mais. Eu acho que tem uma frase-chave que eu falo muito para vocês no grupo de professores, que é uma frase, assim, muito importante na minha vida, do Gandhi, Mahatma Gandhi, que é, seja rígido nas regras, mas flexível nas aplicações. Então, a gente tem, sim, nossas regras, a gente tem nosso modo operandi, nosso modo de agir, nosso modo de agir, mas a gente tem uma certa flexibilidade para reagir ao que o mundo estiver se apresentando a gente. Por exemplo, ele apresentou para a gente no início do ano passado uma pandemia e a gente teve que planejar tudo online, pelo Zoom, desenvolver uma plataforma para que os alunos estudem em casa. Isso foi incrível, foi lindo também. Foi incrível. Incrível mesmo. O que mais do ciclo? Sobre o ciclo, acho que está bom, né? Se não, a gente começa a dar muitos segredos para os alunos aí também. Estou brincando. Mas é importante, galera, esse mistério é importante também. Com certeza, vocês vão ter um papel cada vez mais ativo na construção desse ciclo, conforme vocês vão se desenvolvendo. Eu acho que hoje em dia, o calibre dos assuntos que eu venho conversando com os alunos, está aumentando muito, sabe? O nível de perguntas, porque acho que é a maieutica de Sócrates, né? Que a gente vai fazer mais e mais perguntas, mas sempre perguntas melhores. Acho que isso a gente está vendo aqui na prática. As perguntas estão melhorando, o nível da conversa está melhorando. Então, com certeza, como a gente é uma comunidade que é construída por diversos atores, o papel dos alunos nessa construção vai ser cada vez mais robusto. Acho que a gente mencionou uma hora aí de o que é um mover, né? Mover, termo em inglês, nunca achei uma palavra legal para traduzir, porque se a gente fala assim, somos movedores ou movimentadores, parece que a gente está movendo algum objeto externo, nós, né? Pelo menos é a sensação que fica, assim, para mim. Movimentante? Aí, movimentante, se eu não me engano, foi Ana Terra, é bem a cara dela. Eu acho que foi ela, sim. Nós somos seres brincantes, eu gosto de usar essa palavra, e ela se chamou de movimentantes. E eu gostei desse movimentantes, até porque é algo novo, né? Criar novas palavras é muito importante. Então, o que é um mover, um ser movimentante, um praticante de movimento, digamos assim? Eu tenho um textinho aqui, um parágrafo, que a pessoa que estruturou a cultura do movimento falou há um tempo atrás. A pessoa é o Idô Portal, vocês já sabem disso, né? Eu falo muito sobre ele aqui, galera, e porque ele foi, talvez, talvez não, ele foi a pessoa mais importante para que tudo isso aqui fosse criado. Tem um livro chamado The One Thing, qual a única coisa? E ele fala uma hora assim, qual a pessoa que vai te dar mais ignição para fazer? Com certeza foi ele, ele estruturou essa cultura do movimento, ele botou tudo em uma caixa, com um caminho um pouquinho mais claro, e eu sou aluno dele até hoje, antigamente eu era muito mais próximo, eu fiz o programa de mentoria dele durante cinco anos, então eu bebi direto dessa fonte durante muito tempo, então muito do que eu falo hoje são coisas que ele fala também, isso é importante dizer. Só que eu vivi isso, eu não estou falando de um lugar de que eu ouvi e eu estou repetindo igual um papagaio, que a gente vê muitas vezes isso acontecer. Eu absorvi, então várias coisas que eu estou botando para fora, eu testei na minha pele, eu testei nos alunos, eu refleti e eu estou botando para fora, então muita coisa eu falo sobre ele aqui. E ele é uma pessoa que eu recomendo para qualquer um que esteja interessado na prática de movimento ir atrás das entrevistas, dos podcasts, dos escritos mesmo. E eu tenho aqui uma pastinha só sobre ele, de algumas coisas. E tem um parágrafo que eu não sei aonde ele falou isso, em que contexto ele falou isso, eu não sei se foi num áudio e eu transcrevi, eu não sei se foi só uma resposta solta, eu não sei há quantos anos foi. E aí alguém perguntou o que era um mover e ele respondeu, eu tenho certeza que se foi há cinco anos atrás e a gente perguntasse hoje de novo, seria outra resposta, porque é uma prática que está se desenvolvendo, é uma cultura que está se desenvolvendo totalmente mutável. mas eu vou falar um pouquinho do que ele respondeu aqui, está em inglês, então eu vou traduzindo em tempo real, o que é um movimentante, ou um mover? É alguém que enxerga por trás da parte técnica de cada movimento ou disciplina, é alguém que acha interesse e deseja entender um pouco mais sobre o corpo, a saúde, a performance e as expressões físicas e artísticas. Bom, como eu disse, eu aposto que se a gente perguntasse para ele hoje em dia, ele ia dar uma outra resposta, assim como se perguntasse para mim cinco anos atrás, aliás, um ano atrás e hoje, eu ia dar outras respostas, porque eu estou pensando sobre isso constantemente. Mas tem algumas dicas aí, performance física e artística, por exemplo. A gente percebe essa camada da arte no que a gente faz. A gente precisa muito, tem o artista marcial, artes marciais, alguns são lutadores, eu acho que hoje em dia fica muito claro a diferença, tem pessoas que são lutadores e tem pessoas que são artistas marciais, tem pessoas que conseguem combinar os dois ali e participar de um UFC. Então, eu acho que misturar essas capacidades físicas e artísticas é um ponto, enxergar por trás da técnica é um grande ponto aqui também, de o que é o mover. A gente não está interessado só em técnicas isoladas, mas o que eu penso sobre isso é que um mundo sem técnicas também não é algo sustentável. A gente precisa das técnicas para manter a coesão, a gente usa essas técnicas, essas técnicas fazem parte do conhecimento coletivo, muitas pessoas se esforçaram para criar essas técnicas, mas a gente não se limita a elas. Eu acho que depois de um tempo a gente começa a prestar atenção em algo que seria talvez hierarquicamente acima das técnicas que são os princípios. Então, a gente foca conforme a gente vai se desenvolvendo muito mais nos princípios do que nas técnicas. Eu posso dizer que um mover, eu posso dizer o que ele não é. Isso às vezes é mais fácil. Inclusive, a gente já usou isso para explicar o que é a pratica em movimento, dizendo que ela não é dança, não é luta. Hoje em dia, a gente prefere dizer que a gente é dança também, que a gente é luta também, que a gente é circo, é parkour, é capoeira, é meditação, é yoga também. A gente não pratica movimento para se ficar melhor em movimento. Essa é uma grande contradição, é um paradoxo. A gente vai ficar bom em movimento, mas eu penso, e isso é a minha opinião, é algo que eu venho construindo em conjunto com todos nós, todos vocês, que a gente pratica movimento para se tornar um Rodrigo melhor, não para praticar melhores movimentos. É o que eu acredito. Eu acredito que a gente vai caminhando para brincar mais, jogar mais, lutar mais, dançar mais, improvisar mais. tem um dos recipientes que o Hidô usa para explicar a prática, ele usa várias, ele usa várias formas de cortar em pedacinhos menores. É o isolar, integrar, improvisar. A gente tem isso aqui escrito no chão da nossa escola. Na verdade, a gente tem várias frases por aqui, que a gente pode falar sobre elas depois. Vários jargões nossos, frases de efeitos. Esse isolar, integrar, improvisar é outra coisa que dá um pouquinho de direção sobre a nossa prática, sobre um praticante de movimento, sobre para onde a gente vai. Talvez no começo a gente precise isolar mais, quebrar em pedacinhos menores. Depois a gente começa a fazer pequenas integrações, aumentar, engrossar o caldo, usando essa expressão bem brasileira. Vamos engrossar o caldo do feijão. E depois, a gente vai improvisar mais, deixar mais aberto. Improvisar é o nível mais alto de qualquer prática. A gente vê que o músico, ele precisa de uma base técnica grande, mas depois de um tempo ele começa a usar aquilo para improvisar. Esse assunto fica um pouquinho denso e fica talvez não tão concreto, mas eu acho que, Deco, a gente precisa falar sobre isso e se a gente quer chegar em algum lugar no futuro. Eu acho que talvez fique um pouco mais concreto. Você falou muito bem sobre o que é o mover, talvez mais num âmbito na essência, mais teórico. Eu gosto muito do que você fala, do que está na camada anterior. adoro isso na prática, quando a gente está conversando entre os professores e você fala, galera, que camada está isso aí? E o que eu entendo, o que você quer dizer com isso? É alguém, o mover, que vai passar mais tempo, mais tempo na prática, praticando mesmo. Movimentos que estão em uma camada anterior à especialização. cada vez vai especializando mais e você tem uma camadinha antes e antes e antes e são camadas que normalmente ligam às vezes especialistas, por exemplo, caramba, esse trabalho de pé aí é semelhante de um lutador e de um jogador de basquete tem alguma coisa a ver? Peraí, então isso tem uma camada anterior que conecta os dois e às vezes tem mais e mais. Eu gosto muito disso, porque é uma frase sua, assim, que na dúvida, opa, qual camada está isso aí? Está muito especializado ou isso aí serve a mais grupos e a ideia serve a mais e mais e mais? E aí, muito também lembrando do Ido, ultimamente ele tem postado muita coisa disso, muita ênfase na prática, em fazer, em estar lá, não só, sei lá, lendo sobre, é fazendo, vivendo nessa camada anterior mesmo, nesse modus de prática. Eu, ultimamente estou gostando de chamar de, essa camada anterior é um bom nome, é de subbase. Tem uma base e tem a subbase que está abaixo da base. Eu vejo que a gente, como praticante de movimento, a gente está conversando muito nessa subbase e tentando procurar conexões entre as diferentes bases que estão na superfície. E tudo bem se em um momento ou outro a gente precisar subir nessa superfície, entrar na base mesmo, mergulhar um pouquinho mais a fundo ali para depois voltar para essa camada anterior. Isso que você citou da prática também, o Ido fala muito, isso é muito importante. Eu costumo dar esse conselho. Teve gente que perguntou para mim ultimamente assim, mas para eu me desenvolver mais como professor, o que eu faço? Pratica. Seja um melhor aluno, vai praticar. Ah, mas às vezes eu estou com dúvida do que eu vou postar nas redes sociais. Galera, eu não me esforço para pensar o que eu vou postar nas redes sociais. Eu simplesmente estou fazendo no dia a dia, eu estou vivendo aquilo que eu estou ensinando e de vez em quando eu ligo a câmera. E se você estiver sempre fazendo, você não vai ter que se esforçar para produzir alguma coisa. Você vai simplesmente mostrar para o mundo aquilo que você está vivendo no dia a dia. Então, a gente tem que ser real, tem que ser real. É muito fácil cair no mundo indígena, no glamour, naquela liberação de dopamina em quantos likes você vai ter. Eu senti isso, não vou dizer que eu não senti, todo mundo tem isso. Eu fiz um post lá e teve uma época que eu estava checando constantemente para ver se a galera gostou ou não, buscando essa aprovação externa. Cara, quando eu percebi isso eu falei, pelo amor de Deus, Rodrigo, você está se estragando com isso, não importa, não pense em agradar todo mundo, isso é a receita para o fracasso. Então, faz o seu, quem se conectar, massa, chega aqui. Por isso que eu costumo usar essa frase quando eu estou conversando com alguém. Eu nunca, nunca uma abordagem agressiva, vem para cá, eu quase nunca chamo alguém para vir, é raro os casos. Eu já falei isso para vamos supor 10 ou 15 pessoas ao longo da minha vida. Cara, vai na Pratique Movimento porque lá é a sua cara. Eu só falei isso nas vezes que eu realmente senti, que eu falei, cara, essa pessoa está buscando esse lugar e ela não sabe que existe. Então, em alguns casos muito específicos eu falo, vai lá, cara, por favor, vai, você não vai se arrepender. Quando eu sinto que é de verdade, eu falo isso, e isso é raro. Geralmente eu falo, dá uma olhada, pesquisa, faz uma aula, assiste uma aula, lê. Se você se conectar com a prática, vai ser um prazer te receber aqui. Mas a gente não está abrindo os braços falando assim, vem todo mundo, nós queremos vários clientes. Não, nós queremos vários alunos. Então, eu vou começar agradecendo você por ter confiado porque de verdade é isso mesmo que você fez desde o início, você confiou na prática e confiou por um tempo. Sério? Eu estava aqui agradecendo o Deco, não sabia nem que a câmera estava ligada, mas eu estava agradecendo ele por ter confiado na prática e confiado por um tempo. Isso foi uma força para mim, Deco, ter você ao lado ali desde o início, você sempre confiou, você sempre foi um entusiasta. Obrigado por ter caminhado junto, obrigado por estar aqui hoje também, mais uma vez, a gente vai chegando ao final desse episódio, desse segundo episódio, que bom que foram dois, quem não escutou o primeiro volta lá. E essa frase que eu falei, confiou numa prática, confiou por um tempo, ela por muito tempo ela estava escrita na parede da nossa escola, eu acho que a gente chegou o momento de voltar, ela estava na pratiquinha quando a gente, nossa sede era menor, ficava em outro local, mas ela acho que permeia a cabeça de todo mundo que está levando a prática um pouco mais a sério. São as dez regras, eu fui apresentado a elas, pelo Idô também, antes dele começar algum workshop, e eu vou ler aqui para vocês. Elas são as regras da Sister Corita Kent, uma irmã, uma freira, estadunidense, se eu não me engano. É meio confuso o crédito dessas frases, porque algumas vezes eu já vi ela sendo atribuída ao John Cage, que foi um coreógrafo, mas, pelo que eu sei, ele popularizou e talvez acrescentou uma outra coisa das frases dela. Eu queria fechar esse episódio com isso, já te agradeci, então vamos fechar com essa bela frase que com certeza é uma força para mim, para você, para os alunos, para os professores. 10 regras para alunos e professores. Regra número 1, encontre um lugar que você possa confiar e tente confiar nele por algum tempo. Regra 2, deveres gerais de um estudante, puxar tudo para fora do seu professor, puxar tudo para fora de seus colegas. Regra número 3, deveres gerais de um professor, puxar tudo para fora de seus alunos. Regra número 4, considere tudo uma experiência. Regra número 5, ser autodisciplinado, isso significa encontrar alguém sábio ou inteligente e escolher segui-lo. Ser disciplinado é seguir em um bom caminho, para ser autodisciplinado é seguir em uma maneira melhor. Regra 6, não há erro, não há vitória e não há falha. só há o fazer. Regra número 7, a única regra é o trabalho. Se você trabalha, vai levar a alguma coisa. São as pessoas que fazem todo o trabalho, o todo o tempo que eventualmente vão conseguir chegar a algum lugar. Regra número 8, não tente criar e analisar ao mesmo tempo, pois são processos diferentes. Regra número 9, seja feliz sempre que você puder. Divirta-se, é muito mais leve do que você pensa. Regra número 10, nós estamos quebrando todas as regras agora, até mesmo as nossas próprias regras. E como que a gente faz isso? Ao deixar muito espaço para quantidades ilimitadas. Dicas, sempre esteja por perto, vá a todos os lugares, sempre vá às aulas, leia tudo que você consegue pegar com as mãos, olhe para filmes com cuidado, muitas vezes. Salve tudo, pode vir a calhar mais tarde. com essa bela mensagem, a gente fecha esse episódio aí. Deco, mais uma vez, muito obrigado. Que agradeço. Lembra que na descrição aí vai estar as referências que a gente falou, lembra de seguir nossos canais de comunicação, Instagram da Pratique Movimento, dá uma olhada no site, fala com a gente, manda um WhatsApp, vem conhecer, vai visitar Brasília, vai ser um prazer receber vocês aqui por uma imersão. E vamos continuar esse nosso trabalho aí de tentar explicar um pouquinho o Inexplicável. Muito obrigado por vocês estarem todos juntos aqui. Eu sou o Rodrigo Salo Lima, um grande abraço. Amém.